O auntessingo! Buenos dias, Megale! Almorada, presidente! ólverda, galera amada BONGI ORNÓ! A PASQA ainda não acabou, presidente Ô Megale Eu te mandei a foto De uma placa De um supermercado na PASQUEA que pra mim foi a melhor a melhor placa de páscoa de supermercado tá lá no supermercado por favor, não aperte os ovos pegue com carinho sempre não é só na páscoa não exato a gente vem tentando dizer isso faz tempo demanda antiga prate bem os seus ovos pra manter a sua cenoura deixa a cenoura pro coelho Breaking News Boemba Boemba sensacionalista Lula não liga no dia seguinte e deixa Macron inconsolável Macron fica lá olhando pro telefone tem que ligar no dia seguinte Macron deitado na cama com as duas perninhas chacoalhando atrás olhando pro telefone nada nada mas o amor é lindo né ah foi bonito nossa pareciam dois adolescentes de mão dada saltitantes assim tum 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 né será que o nosso ouvinte viu as fotos ah deve ter visto a foto dele também apareceu em todos os telejornais né Lula Land é os dois pulandinhos os dois pulandinhos isso Breaking News Boemba Boemba a França soltou a franga infelizmente esse foi um amor que não atravessou o Atlântico né acabou Simão temos piada pronta pra hoje temos aqui primeira piada pronta governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro corta a Lula da foto com o Macron ai gente eu queria que o Lula aparecesse na foto cortou o Lula mas mas apareceu os quatro dedos do Lula na foto deixou só a mão no meio e é uma mão sem o mendinho é parece a mão vinha da família mas como é que é o Lula tava no meio dos dois tava no meio dos dois ele cortou o Lula tem que baixar e aparece o Macron os quatro dedos do Lula e o Cláudio Castro é um pouquinho mais pra baixo essa mãozinha ai ai ó tá vendo a mãozinha da família Adams fica parecendo que é o Macron que tem quatro dedos é ah não é a mãozinha da família Adams a mãozinha falou a mãozinha falou vou lá pra aparecer na foto tum 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 uns quatro dedinhos cadê o pessoal da família real pra dar um jeito nisso aí tem uma outra piada pronta aqui ó eles que são bons na internet Bolsonaro vira piada internacional Michael Douglas pergunta Bial seu ex-presidente ainda está na embaixada da Hungria o Michael Douglas pegou que coisa mais avulsa agora ele está na embaixada fluminense é mais à vontade né é está no habitat dele que coisa mais avulsa o Michael Douglas fazendo essa pergunta e é uma e é uma entrevista que vai ao ar dia 22 de abril né mas já foi gravada entendi aí o Michael Douglas pra zoar perguntou pro Bial seu ex-presidente ainda está na embaixada da Hungria o Michael Douglas teve uma ótima lembra que mostraram pra ele aquela música que toca nos bailes nunca mais eu vou dormir Michael Douglas Michael Douglas e aí ele ficou emocionado ele não sabia que não era sobre ele que a música falava e foi lá e agradeceu num vídeo Brasil I want to thank you olha e eu tenho aqui mandei pra vocês as fotos os memes da Hungria continua relendo né é tem um aqui que é o primeiro liguei para um restaurante húngaro e pedi escondidinho me xingaram me xingaram até semana passada a gente tinha acabou acabou bem mas acabou qual mais escolha a moça ligar para um restaurante um e pedir escondidinho é muito boa o outro é assim liguei para a embaixada da Hungria para reservar um quarto de casal para o feriadão e fui xingado pela recepcionista imagina você xingado em húngaro nossa senhora nem melex crecrex mas é também muita cara de pau né se ligar para a embaixada da Hungria e pedir um quarto de casal para o feriadão vou abrir essa justo no Brasil de casal não porque Bolsonaro foi sem a Michele se pedisse um quarto para solteiro quem sabe é pensionato de solteiro simão vamos encerrar com o predestinado predestinado da páscoa vende-se ovo de páscoa tratar com o vídeo e aí na penumbra do ninho a mamãe coelha olha para a cria e diz meu filho você vai se chamar o vídeo e por falta de opção vai vender o vídeo de páscoa mas com carinho né sem apertar mas o que? com carinho sem apertar mas sem apertar muito sem apertar o podruto e para terminar você sabe como é que faz aquele ovo vermelho de boteco? não eles passam batom no cu da galinha não meu Deus esta quarta-feira presidente esta quarta-feira minha gente